Toma a moto Porra Aí sim Aí ó, comecei uma sessão, tive que pausar a música Eu e o... E o... Ismael, cantor Rap nacional Ah, eu perdi porque eu tava começando pra clipar, Ismael Tá bom, vai, agora é você Vamo ver quem é que ganha, quem é melhor Se é eu, eu vou marcar ele depois no Youtube, hein, mas não Tem que ser pelo menos melhor de três Hum 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 Bom, você sabe que esse jogo não adianta matar, 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 né? Você pode matar tudo, e eu só faço carinha de mal para todo mundo, pode ser até uma linda, maravilhosa, mas eu faço só carinha de mal, pode ver. Eu queria falar, você sabe que não adianta matar tudo, né? Olha só, é que eu estou falando com você e eu quero colocar o seu som para rolar na sua quebrada aqui, ó. Ismael. Eu tenho você aqui, meu, aqui, ó, tá louco? É, é BDX, aqui, ó. Eu estou jogando com esse mano que está aqui. Jesus amou tanto essas pessoas, que veio à Terra para avisá-las sobre o inferno e o julgamento final. Ó, ele só está ganhando porque eu estou texando. E eu, quer saber, e eu geralmente... Qualquer coisa você manda o zap, hein? Falta sorte. Estava faltando. Na verdade, você estava com muita sorte, você me não aproveitou. Porque além de eu estar colocando o seu som aqui, eu estava fazendo outras paradas, começando a equipar. Agora, pode ser que você não ganhe. Por isso que eu estava falando. Não adianta querer matar tudo. Se eu chegar no final e matar a sete. Quando eu já é difícil, sem ele, pior eu vou ficar. O livro é arbítrio, isso é um fato. Ah! Vai, chama de novo aí, mas chama sem linha. Ó, está clipado, hein? Clipou a primeira perdendo, mas com o seu som. Como é que faz para chamar sem linha? Olha, depois a gente vai ver se vai ficar sem linha. Pega a visão. Ismael. O que não? Ismael. É. Aí é fone. Se ajoelhe. E faço uma oração. Faz aí do jeito que você fez, só que convida no lugar sem linha, Ismael. Não sei como faz, mano. Faz lá do mesmo forma que você fez, ó. Mas vem nesse aqui, ó. No guideline. O Gabriel que você vai fazer. Tô curando. Não tinha uma cuninha mesmo. Não tem como fazer aquela parada do silêncio, não, né? Do silêncio, não do... Aí, ó. Ah, vai sim, meu irmão, vai. Bom, pelo menos tá 1x0 pra mim. Eu achei que ia perder pra você logo de primeiro, hein? Jesus Cristo, que sempre lhe ajudou. O diabo vem trazer a destruição. Querendo fazer o caos e a escuridão. Em meio ao paraíso que Deus criou. Aonde que era pra ter muito amor. É, irmão. É foda de dizer. O apocalipse tá próximo, você não vê. Final dos tempos vai chegar. Jesus Cristo vai voltar. Vai levar o filho seus. Quem pegou já era Deus. Enquanto há tempo se ajoelha e faz uma oração. Peça a Jesus Cristo a sua salvação. Só ele pode te perdoar. Te ajudar. Te dá glória. Paz e amor. Lá no céu. Sua vitória, irmão, vai ter sabor de mel. Amargura vai sumir. Tristeza também. Bom, você sabe jogar? Você gosta de jogar no nível difícil? Eu posso jogar no meu nível difícil. Não jogar pra perder. Olha o nisso. Lindo. Deixa eu ver como é que você jogou. Você nunca será corajoso, valente, guerreiro, fiel. Esse sim tem sua vaga garantida lá no céu. Acorda, meu irmão. Olha o mundo à sua volta. O tempo tá acabando. Jesus já está nas portas. Tá esperando o quê? Vai ficar enmoscando. O adversário tá rindo com a sua vida. Ele tá acabando. Vaidade e luxúria. Constituição. É só uma distração pra não entrar o galardão. Pai nosso que está no céu. Me preparem que eu vejo a sua glória lá no céu. Eu fiz esse som pra você prestar atenção. Que através do sofrimento eu encontrei o meu perdão. Se se encontra no veneno, mano. Essa é a hora. Quanto maior a dor, maior ainda será a vitória. Preservando a minha vida. Na morte ele me livrou. Andando com Cristo. Sei que todos nós somos abençoados. Bora, mano. Aí. Daniel do Rap, Ismael. Aí do homem que fizer mão daqueles pequeninos que verdadeiramente crê em mim. Pois deles é o reino do céu. A música que você mais gosta do seu repertório. Não é essa a música que você mais gosta do seu repertório. Não é essa a música que você mais gosta do seu repertório. De você. Preciso tanto de você. De você. Gata, tu é linda pra você. Dona nota, sim. Eu moro na favela e ela mora na mansão. Gata muito linda. Fechamento 10 a 10. Com ela eu digo sim e ela vai não se apega. Ela é muito linda. Ela é minha cinderela. Preciso tanto de você, de você Sem você não tem rima na minha canção Você inspira o meu som, você ouve sua solidão Gata você é linda, só me chama a atenção Que dá vontade de soltar a voz nesse refrão Preciso tanto de você, de você Preciso tanto de você, de você Compartilha aí você perdendo ou ganhando, né? Tudo pode virar, o Nando virou duas vezes a história comigo Eu só jogo muito ruim quando eu tô muito brisado, meu Aí não tem como, não presta atenção Que nem agora aqui, ó Devisei, ó Era pra ter batido mais forte Vai, 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 vou botar uma malinha em você aqui, ó Aí pega, pega, pega Ah, aí pegou Tchau 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 A preta tá colada, hein? Tchau 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 é o dia quase a visão só Cristo salva Ousmael Daniel do Rap O rei deitou, exaquinho pecador Venho através do rap Pra falar do teu amor Misericórdia De presente deu pra mim O que eu era depressivo Hoje um homem mais feliz Eu oro a ti Pelo mendigo, pelo presidiário Aqueles que estão sem sair Nem busca de trabalho Mas tenha fé Que paz, meu amigo Sei que a luta é grande Mas nem será se está em Cristo E essa no meio agora, hein? Muito bem, então vem essa aqui, ó, muito bem, ó, de gavarzinho, hein? Só que me fodiu agora que não tem nada pra brincar, só se eu brincar de encostar ali, fodeu, não, de repente eu posso soltar uma, é que essas bolas não batem nada. Hum? 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 Bom, caguei, escapou, não escapou, não escapou, não escapou Que não era nosso fim, que era apenas um recomeço Que o nosso Deus veio nos trazer a paz E que as obras de Satanás jamais vão nos derrotar Ande na presença do Senhor, irmão Porque Ele é o único que é o Salvador Ande na presença do Senhor, irmão Porque Ele é o único que vai te salvar Vai te trazer a paz, a salvação O lugar do diabo é debaixo do chão O de você, irmão, é lá no céu No lado de Deus, no paraíso Ande na fé, ande na paz Mostre pros outros que você é capaz Ande na presença do Senhor Porque Ele é o único que é o Salvador O Salvador, pode crer O Salvador, basta ter fé E acreditar E acreditar Que Jesus vai te salvar Moro, mano Moro, mano Eu acredito Que Ele vem abençoando A nossa família cada dia Sabe por quê, ó Hummm 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 Não me atrapalha, hein? Não me atrapalha Sacanagem, ó Tá me atrapalhando Tá me atrapalhando, aí, ó Sacanagem Os dois artispícios de atrapalhamento Não vale Chamada M Não suporte Não, pra fugir não, tá bom? Fala, brother. Saio do seu canal. Ah, porque já mudou todas. Bora. Já foi tudo? Ih, essa aqui já foi. Não vai ganhar não. Só ajeita pra mim isso. Já preciso ter ajeitado mais pra lá, né? Mas tudo bem, consegui me matar daqui mesmo. A próxima ajeita direito, hein? Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Você que sabe, quer mais? Não tem problema, eu aceito mais uma porque eu tô aqui terminando minha alimentação. Quer dizer, eu já terminei, mas tá bom. Como assim só 200? Ah, espera aí, aí 200 é fogo, né? Nessa vida pra vencer, a humildade é a lei, a humildade é a lei. Humildade e disciplina, hip hop é o som, invadindo sua casa, verdade e formação. Daniel do Rap, eu represento o meu povo, se ontem era nós, amanhã é nós de novo, a favela vai vencer, hoje dia o jogo, a vida, mas o tec é recada, não escuta, é se beija, agora é, vou desacreditar, respeita a Zona Oeste, mais uns loucos na fita. Oi, o Nando? Ué? Você tá online? Vai refei aqui, velho. Fazemos missão. Ô, Krabber. O Nando falou que mesmo um monte de gente, ingênuas paciência dele, ele não caiu no limbo. Caiu no limbo até agora, Krabber. O negócio é modo janela mesmo. Ah, é, Krabber, uma coisa importantíssima que ele falou, diminui a sua janela do tamanho de um celular, fazer o quê? Mas é verdade, dá pra deixar ela do tamanzinho do, 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 do tamanho do, 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 do. Touve que diminuir tanto assim, não, filho. Vou jogar no iPhone agora. Joga naquele maiorzão. Eu esqueci que eu bati, que eu ganhei, ô menino. As vezes eu bato, ganho Bato, ganho, atacado e esqueço que eu ganhei Qual cara? Ele tá ouvindo na live E a música que tá rolando na live É ele que fez O rap que tá rolando na live é dele E vocês tão jogando aonde? Eu tô jogando aquele Oito Balpô Ah tá, mas você só dá EP? É, eu fui jantar Ah tá, eu tô com uma parada boa aqui Arrumei ali, tá intocado Ah, tu vai vir pro online? Só que esses caras, você fica falando de mim Esses caras podem ficar coagmetando a gente, tá? Então toma muito cuidado com esse mudinho aí A mesma coisa que você falou pra eu tomar cuidado Não faz mais negociação com ninguém, tá? Vem falar comigo Não, eu tô fazendo negociação não, cara Eu tô falando que eu entroquei uma parada Ah, eu achei que era lockpick lá que você falou Não, não tem que ir Não, não tem Não, não tem que ir Tu vai vir pro online agora, Nando? Você concorda comigo com o que você falou? Esse mudinho pode já estar conversando muito? Aham Eu nem sei qual E a polícia, você vê que a conversa aqui é tudo atravessada, né, meu? A gente vai ter que fazer o que, Nando? A gente vai ter que... Pra gente... É uma cidade que tem potencial Só que a gente vai ter que passar por essa sessão de conformidade entre eles, entendeu? Não, nós temos que fazer nome aqui primeiro, velho Então, fazer nome que eu falo é aguentar essa galera Só isso, eu tô ressurcinando aqui Pra gente poder conseguir manter a nossa história aí A gente só vai ter que aguentar isso Os caras já viram que a gente é bom Seja próspero, calmeão, calmeão, calmeão Ele chegou lá, primeiro ele falou que era eu Depois ele falou que era eu Ahahahah O cara levantou eu, ele já foi logo pra cima Você subiu, velho O cara falando que é eu, velho Tá bom, carteira Ah, no meio é essa, hein Caramba, hein Gostou dessa, menino Essa não dá pra ir no meio também, né Também não dá pra fazer milagre, né Ai, 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 aaaah Ô Ismael Você viu o que aconteceu com você, meu amigo Brody, porra, mano Como a vida vira Mas aí, aconteceu comigo Que o Nando, né, Nando Aquele dia lá do tênis Morra ali, morra ali Eu achei que eu ia ganhar Achei que eu ia ganhar Quem ganhou? Não é, velho? Aquele do Rally foi foda, viu? Não, agora, mano Eu achei que, não Eu fiquei conversando com você E o cara ficou jogando Ele tava ganhando Ele só, mano Jeitou até a última pra me matar Ela, só isso Caramba, hein, ô, Nando Caramba Quer só mais uma, Nando? Ô, Nando, não Ismael Quer mais uma? Então vamos Só mais uma aí Olha aí, Nando Vai vir jogar mais eu Não tem mais dinheiro Acabou o dinheiro seu, Ismael O que aconteceu? Cleber, tá rolando o maior rap aqui Você vai ficar subiando, mano Ô, vocês viram essa música do Natal Nas buzinas? Na onde? Na buzina? Na buzina, a música do Natal Que buzina? Oi? Isso Não Musiquinha de Natal Não é poder Nem tudo é luxúria Pra sobreviver Dega a cabeça e corra atrás Não defenda de ninguém Ah, é verdade O que eu comatei? Nada Ô, o que caiu? Encaçapado a 7 Jamais vai perder Basta fazer justo proceder Vai na fé E não na sorte Mostre para os outros Que você é mais forte Não se apegue A bens materiais Oh, meu Deus Se apegue a Deus em primeiro lugar Em segundo lugar A sua família Porra Mãe, pai Preciosidade Os nossos filhos Que são raridade Peço a Deus que venha para a nova geração Um bom futuro Mesmo que seja difícil Tudo nesse mundo Nem tudo é poder Nem tudo é poder Nem tudo é luxúria Pra sobreviver Obrigado, mano Creve Vamos fazer um de caminhão, Creve? Bora Quer mesmo? Aproveitar que o Nando tá cuidando da cidade lá Deixa ele de babá lá com os caras Peraí, peraí Aí, ó O mundo está mais perto do fim O fim O tempo de vida da humanidade diminuiu Já sei, tá Eu nem sei o que eu faço agora Nesse mundão Onde tem vários covacs Onde falta mais amor E também mais humildade Vários querem me atrasar Mas não vão me derrubar Eu tenho Jesus comigo E montanhas vão se avalar Qualquer coisa Oh meu Deus! Basta acreditar A paz, irmão O que é isso? O que é isso? É não Oi, Cleber Oi Fala aí O que? Falou alguma coisa? Não Bora jogar um gital online Quero um rendimento pra cá Se não vai passar Só alguém vai te ajudar O mal vai te ajudar Ah, o Renan quer jogar o... Mulheres na lama? Cadê ele? Vamos jogar as mulheres na lama lá? Vamos, deixa eu só terminar de clipar com o menino aqui, ó Mas não vão me derrotar Tenho Jesus comigo E montanhas vão se abalar Ah, eu vou dirigendo o seu sal Puta, deve ser legal Ah, eu descobri pra deixar menos chato Porque a gente tava mais chato Mas eu descobri Hum, menino Só que daí não deu Travou tudo aqui pra mim agora Dezesseis 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 De bagulho Relógio Do apocalipse O apocalipse Amor, por acaso, viu meu aparelho cheio em lá? Só pode ter ele Não esquece que aqueles 4x0 ou... Ou quer dizer, 5x0 ou 4x1 vai ficar até pra sempre, viu? Você tem que dar um jeito de mudar essa história Valeu Jovens valentes da tribo de Menezer Jesus morreu na cruz Por você e por mim Carregou nossos pecados Antes ele disse assim Pai, tem que ir lá e não sabe não Puta merda, mano Mas tá mal sorte que ainda não tá bom Ô, você conhece o quinto andar, Ismael? Pô, eu queria colocar os caras aqui Mas o cara tem no copo, viu? Oi? Pera aí O que tu quer que eu chegue? O seu andar é muito bom, cara Tu quer que eu chegue o quê? O que tu quer que eu chegue? Olha como é que tá o meu Tô olhando agora Ué, Tchê, tchê, ô, Krav Tenta diminuir a tela Não, sim, fica bom também aí Olha a configuração Já era, já era, já era Se você diminuir esse, fica melhor, tu sabe, né? Sim, só que tá muito... Diminuir ele, tá muito pequenininho a tela E esse tamanho aqui não cai no limbo ainda não Não, aquela ali, mano, volta lá Diminuir a tela não É a rede de limpação Então lembre-se, não vale mudar o perfil, hein? Tem que deixar aí, vai, ó Esses quase eram aí, mano Esse aí pode abaixar No começo eu falei, mas é bom, ele vai ganhar, hein? Vamos ver Não, bota essa daí, ó Ó, na próxima Vai treinar aí, hein? Quem sabe a gente não joga hoje ainda Vai virar a noite Treina aí É que assim Eu deixo pra jogar ele Sempre quando eu vou comer, entendeu? É um jogo que eu posso jogar Me alimentando e não tendo pra nada Olha lá, ó Tá dando... Trita travada E ele é relaxante Que não precisa Precisa raciocinar Mas não Matemática Até os de trenzinho lá O negócio é uma pensa Às vezes Tem que pensar em tempo de 40 minutos Mas, ó Tá clipado no YouTube Gostou? Compartilha E... E continua, hein? Não vou agora mais não Valeu E depois Eu vou pinar um modizando ali O clipe parar O clipe nosso aqui Vai ficar mais caro de você também aqui Tchau, toma pra nada Tchau, tchau